São vocês, Silvão Quem gostou, bate palma que só tá começando! Mais palmas! Oi, Joana. E a sua mãe? Ela já foi. Vou preparar alguma coisa pra gente comer. Pra mim não precisa. Eu já comi. Joana, eu queria te dizer que sei que foi muito tempo que a gente passou sem tanta coisa pra te dizer e filha, filha, minha filha, Joana, eu queria te dizer que eu tenho que pegar uma coisa aqui perto. Você não quer vir comigo? Pode ser. Boa noite. Vocês dois são o casal mais estranho que eu já vi aqui. E eu já vi muito casal estranho por aqui. Ela é minha filha. O pai parou de falar comigo quando descobriu que ele era exatamente como ele queria. Às vezes os pais também são diferentes do que a gente quer. Não é ator, irmão. Eu já fui. Já foi. Um ator nunca deixa de ser ator, não. A Joana tá aqui? Você foi muito irresponsável, Joana. De responsabilidade? Você entende bem, né? As coisas não acontecem só do jeito que a gente quer, não. Mas você é tão careta quanto os outros pais. Ah, você notou? Eu tô me esforçando, viu? E aí Eu tô me esforçando. Eu tô me esforçando.